Música Boa noite, 4 mortos e mais de 60 feridos é para já o balanço do atentado desta tarde no metro de Paris. A bomba foi colocada à hora de ponta numa das estações mais movimentadas da capital francesa. Em Paris, o Samuel Costa tem as últimas informações. 4 mortos, 62 feridos, dos quais 14 gravemente. O balanço é provisório. A bomba de 3 kg, segundo informações que pudemos recolher, teria sido abandonada cerca de 2 minutos antes da explosão e o seu portador teria saído do metro calmamente e sem dificuldade. No café ao lado da estação de metro transformado em hospital, os serviços da segurança civil puderam secorrer os primeiros feridos. Entretanto, 2 helicópteros evacuaram os feridos mais graves. A explosão, bastante violenta, teve lugar no coração de Paris, na estação Saint-Michel, no Cartier-Latin, a dois passos da sede central da polícia francesa, assim como da catedral de Notre-Dame. O lugar é simbólico. Os autores do atentado escolheram um lugar bastante frequentado por turistas, numa estação de metro que é um cruzamento das duas mais importantes linhas da capital francesa. O presidente da República, Jacques Chirac, o primeiro-ministro, Alain Juppé, o ministro da Justiça e o presidente da Câmara de Paris deslocaram-se ao local. E o primeiro-ministro francês confirmou que já não havia dúvidas quanto ao facto de se tratar de um atentado. A 14ª Brigada Antiterrorista começou já o seu inquérito. Quanto às pistas eventuais, por agora nem a polícia, nem o governo francês arriscam a mínima hipótese. O Tribunal Internacional para a Antiga Jugoslávia acusou o líder Sérvio Bosnio e o presidente da Croácia de crimes contra a humanidade. Apesar da acusação, as Nações Unidas vão manter todos os contactos com os líderes das partes envolvidas na guerra da Bósnia. O Tribunal julgou e chegou a um veredicto. O líder Sérvio Bosnio, Radovan Karadzik, é acusado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Crimes extensivos também ao comandante militar Sérvio Bosnio, Rato Mladic. O Tribunal das Nações Unidas, criado em 93 para julgar os crimes de guerra na Antiga Jugoslávia, reuniu-se na cidade de Haia, Holanda. Na lista de acusações faz parte também o nome do presidente da Croácia, Milan Martic. Foi acusado de ordenar o ataque contra civis Zagreb em maio de 92. Os acusados podem ser presos se saírem das suas fronteiras nacionais. Qualquer país pode dar ordem de prisão, deste reconhece o Tribunal Internacional. Crimes contra a Humanidade, uma guerra civil na Europa que permanece há três anos, imagens de campos de concentração a que se juntam, outras imagens, a dos refugiados. E com o escalar da violência, este é um problema que pode tomar proporções dramáticas. Em Tuzla são 6 mil, em Zepa 10 mil e existe ainda Biatch. Nos Estados Unidos, o Senado está a discutir a possibilidade de levantar o embargo de venda de armas aos muçulmanos. A ideia é defendida pela maioria republicana e, se for aprovada, será uma iniciativa unilateral de Washington. Contra o levantamento do embargo está a ONU, vários países ocidentais e a Rússia. Alegam que a guerra pode voltar a zonas onde já há paz. Contra este argumento, os republicanos afirmam que é necessária a defesa dos muçulmanos. Os combates voltaram a Grozny, capital da Tchetschénia. Blindados russos, bombardearam a zona do antigo Palácio Governamental. Um ataque, depois das delegações do Moscovo e da Tchetschénia, terem acordado suspender as negociações de paz durante três dias. Os combates em Grozny, capital da Tchetschénia, ocorreram hoje junto do Palácio Presidencial. Soldados russos foram alvejados por elementos independentistas e repostaram ao fogo dos adversários. A luta, que durou uma hora, seguiu-se à suspensão das negociações de paz. Negociações que estão a decorrer na missão da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Os confrontos de hoje mostraram que, sete meses depois de ter invadido a Tchetschénia, o exército russo ainda não controla a situação, mesmo em Grozny. Foram os primeiros combates verificados em pleno dia, desde que começaram as negociações entre a Rússia e representantes tchetschenos. Houve cenas de pânico na cidade, quase totalmente destruída. E, segundo a agência France Press, foi morto em Grozny um soldado russo. Um avião A7 da Força Aérea Portuguesa caiu hoje perto de Baleizão, no Alentejo. O acidente não causou vítimas, já que o piloto conseguiu saltar antes do aparelho se despenhar. Uma falha de motor terá provocado a queda do avião. O avião A7 da Base Aérea de Monte Real explodiu no momento da queda, provocando um incêndio imediatamente controlado pelos bombeiros. Antes do aparelho atingir o solo, o piloto Aurico Craveiro conseguiu injetar-se escravidas. Escapando ileso. Com a queda deste avião, eleva-se para 15 o número de aeronaves deste modelo envolvidas em acidentes. Para o comandante da Esquadra 302, a que pertencia o avião que caiu, os A7 ainda não estão ultrapassados. Seguramente o A7 é ainda uma aeronave capaz de cumprir a sua missão e em boas condições. Bastante rigorosa, bastante exigente, mas também muito apta e desempenha com grande precisão e capacidade a missão para causar a tribeda. Os bombeiros já conseguiram dominar a maior parte dos incêndios de grandes proporções. O resultado é assustador. Milhares e milhares de hectares de floresta reduzidos a cinzas. Os bombeiros garantem que a maioria dos incêndios tem origem criminosa. A descida da temperatura ajudou hoje os bombeiros a controlarem ou extinguirem os incêndios de maiores proporções. Mesmo assim, o resultado é negro e desolador. Perto de Fátima, as chamas chegaram a ameaçar esta povoação. Zonas de difícil acesso, falta de meios e de água tornaram a situação ainda mais complicada. Precisamos de mais meios, a gente não tem. A gente tem que ser assim, a posição dos incêndios está assim. Agora hoje, a gente não tem mais meios. E há muito poucos locais com água, não há tanques. Estamos a abastecer em piscinas de casas particulares. De norte a sul do país, o ar irrespirável, os enormes prejuízos, a revolta das populações. No Algarve houve quem sozinho conseguisse dominar o fogo. Mas para outros, a impotência na luta contra as chamas é indescritível. Coitado que anda a trabalhar toda a vida. Para agora ficar sem nada. É triste, não é? É triste, mas pronto. Enquanto não dominei o fogo, não fui nem bober, nem comei, nem cozinhei. Os bombeiros afirmam que os incêndios quase sempre se reacenderam logo depois de desmobilizarem do habitual período de prevenção, seguido à extinção do fogo. Este ano, já deflagraram mais de 14 mil incêndios e mais de 970 só neste fim de semana. E ainda não se sabe ao certo quantos milhares de hectares de floresta e pomares estão agora reduzidos a cinzas. Os principais problemas da água em Portugal vão ser resolvidos até ao final do século. Quem o diz é o Governo. Para isso, mais de 300 milhões de contos serão aplicados no setor nos próximos 5 anos. Mais de 300 milhões de contos vão ser investidos até ao final do século para resolver os problemas da água em Portugal. Uma verba repartida entre fundos comunitários, investimentos particulares e do Governo. O anúncio foi feito esta tarde pelo Secretário de Estado do Ambiente, Poças Martins, em Castelo Branco, na assinatura de 9 protocolos de cooperação técnica e financeira com autarquias do Distrito para a construção de praias fluviais. Poças Martins adiantou que só este ano seriam gastos cerca de 1 milhão e meio de contos em 89 praias de rio. Em relação à distribuição domiciliária de água, o Secretário de Estado do Ambiente referiu que ainda há muitos portugueses sem água de qualidade em casa. A rede pública serve cerca de 77% da população nacional. A nível europeu, cerca de 90% das populações dispõe de água canalizada e Poças Martins afirmou que até ao final deste século, Portugal se propõe a ultrapassar esta taxa. Paulo Portas será o cabeça de lista do Partido Popular por Aveiro. O diretor do semanário, o Independente, aceitou o convite de Manuel Monteiro. A decisão será formalizada amanhã, durante um almoço entre o Presidente do PP e Paulo Portas. E em tempo de pré-campanha, os líderes dos principais partidos dividem-se entre contatos com a população e as listas de candidatos. É a síndice política do 24 Horas. Tarde de festa para o PSD no Convento Beata, em Lisboa. A apresentação dos cabeças de lista do partido às próximas legislativas, objetivo de renovação cumprido, já que garante Fernando Nogueira, 50% dos candidatos concorrem pela primeira vez ao Parlamento. Um discurso a marcar o tom de campanha, o alvo é o PS e António Guterres. A apresentar candidatos também Manuel Monteiro, escolhidos pelo Partido Popular para representar a aproximação à sociedade civil. Nomes ligados à contestação popular dos últimos tempos, um agricultor em luta contra a transgás, um dirigente dos armadores e pescadores do Algarve, um fruticultor do Douro e um representante dos Ferrantes das Beiras. Preocupado com a saúde, António Guterres recebeu várias associações que se preparam para criar uma Federação de Prestadores de Cuidados de Saúde. Legenda Adriana Zanotto